Tá alegria! Beleza? Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu tô bem No vídeo de hoje eu vim trazer 3 penteados africanos pra vocês Que assim, eu acho perfeito, maravilhoso Mas antes de começar esse vídeo, você já deu seu like, já comentou, já compartilhou Se inscreveu, ative o bolsinho de notificações Me sigam no projeto certo, tá aparecendo na tela na descrição Então vamos ter que ficar aqui, né? Vamos ter que esperar você fazer tudo isso Perfeito? Então bora pro vídeo Calma, calma, eu sei que você clicou nesse vídeo pra você ver os penteados Mas eu posso contar um pouquinho sobre a história das tranças pra você? As tranças é um símbolo de resistência, de muita, muita, muita luta Então assim, quando você pensar em trança Você pensa sobre luta e resistência Porque é isso que simboliza a trança E tem muitas histórias envolvendo a trança, não tem só uma Mas entre todas elas, o que eu achei incrível, assim, que eles tinham uma criatividade monstra Os caras eram o crânio, que eram as trancistas fazendo trança na goa nos escravos Em formato de mapa, pra eles se localizarem e saber como sair daquela escravidão E essa é só uma das histórias que tem por trás da trança Porque tem muitas coisas por trás, muitas coisas E aí já entra na pauta de por que tantos negros não querem que brancos usem trança Eu não sou esse tipo de negro Que não quero que os brancos usem trança Pelo contrário, é seu dinheiro, você faz o que você quiser Se você quiser ir na transista hoje, fazer, faz Porque é o seu dinheiro, quem manda na sua vida é você Mas você tem que saber o que você tá colocando na sua cabeça Não só com as tranças, mas com tudo na sua vida Tudo que você vai fazer, por isso que existem os estudos Ah, eu quero ser bombeiro Você precisa estudar pra você poder entender sobre aquilo e ser aquilo Então a mesma coisa é as tranças Você precisa entender, você precisa saber a história das tranças Não é, e, uh, vou colocar as tranças Não, gente, não é assim Tenta não ser uma pessoa desinformada Tenta não ser uma pessoa ignorante Que não sabe das coisas Tudo bem você ser branco e não saber Tá tranquilo, não é essa história Mas tenta se colocar, ter empatia com as pessoas negras Com as pessoas escravizadas da época Então, assim, eu sou aquele tipo de negro que não fica na tecla de Brancos não podem usar tranças Não, você pode usar tranças Eu acho isso muito legal Porque, tipo, vocês estão começando a entender um pouco da cultura africana E lembrando aqui, não é só por esse motivo que os negros também não gostam que os brancos usam em trança Mas também porque quando vocês usam uma coisa que é da gente A sociedade fala A sociedade fala Nossa, que lindo Que maravilhoso Porém, na cabeça de vocês Quando olha um preto Usando trança Usando dread Usando seu cabelo pro alto Nossa Mas pra que esse volume todo? Pra que exagerar? Então, por isso que muitos negros entram nessa pauta E o problema não é com vocês, brancos Pode ter certeza que o problema não é com vocês E agora que eu já falei um pouquinho sobre a história Se vocês fariam interessados, comentem aí embaixo Que eu posso fazer um vídeo Estou pensando já o próximo vídeo E isso é sobre essas coisinhas aí E agora que eu já contei sobre a história das tranças pra vocês Vamos pro penteado E o primeiro penteado é esse maravilhoso que tá aparecendo na tela E gente, olha Eu sou apaixonada por penteado assim Eu acho que fica perfeito Gata, né? Eu sei Então Surtei a gente vim aqui E vou usar, talvez, né? Vou usar esse spray finalizador da segunda mãe Essa gelatina da Salon Line Salon Line, por favor, me patrocine Porque, assim A gente tem condição de ficar pagando Quase mil reais só em produtos de cabelo Todo mês Então vamos lá, né? A divisão eu vou fazer assim Não vou fazer reto E se eu estiver olhando muito pra cá É porque tem um espelho aqui pra mim ver A vermelha e tal Consegui separar o cabelo E agora eu vou fazer a trança embutida Porque, assim Eu não vou explicar pra vocês Que eu sou péssima de explicação, entendeu? Então eu só vou fazer a trança embutida aqui E fé no pai que inimigo cai Voltei já com essa parte pronta, ó Ficou assim com esse pouquinho aqui De cabelo Porque aqui embaixo tem pouca coisa, né? Ainda não ficou assim Mas aqui em cima eu não acho que vai ficar Tomando um pãozinho Esse meio pequenininho Mas pelo menos vai ficar Porque eu só posso ter um bastante, né? Bastante quantidade de cabelo Enfim Isso daqui Tá assim, ó Socando Então o que eu vou fazer? Uma tática aqui Que eu sempre faço Quando esses cabelinhos aqui Tá saindo Eu pego E jogo Se eu não tiver spray, minha filha Joga água Tá tudo certo Não tem problema não, tá? Você não dá mesmo pra falar Passo assim Assim, né? Só pra dar aquela Malemolência no cabelinho Pega teu gel Tá gelatina Sei lá Alguma coisa aí Pra fixar uma pomada Não pomada De De Coisa, tá gente? De pomada de cabelo, tá? Passo assim E como É trança Tem Tem que ter Aquelas repartições bonitinhas, né? Aí eu pera Deixa eu pegar aqui Não quero passar muito Também não quero passar pouco Não quero passar o suficiente Então no meio Daqui a pouco eu já vou tirar Pra botar Pra fazer o outro penteado, né? Aí eu vou pegar essa Acho que é o seu nome Isso aqui E vou penteando Fique pentezinho, tá ligado? Gente, fica perfeito Sério Confia Confia na mãe que dá certo E pronto, ó Nenhum cabelinho aqui Aí agora Tem essa parte, né? Galera Puxa Que lindo Vou tomar um saco Pra fazer essa parte Essa parte que é muito grande Vou tomar um pouquinho Mas já volto com ela pronta Voltei já com isso daqui pronto E deixei esse pompomzinho Nesse pompomzinho aqui Porque, tipo assim Eu Meu cabelo aqui atrás Também tá muito pequenininho E na foto Eu não vejo nada disso Então parece que eu vou colocar bem pequenininho, né? Só pra dar aquele Aquela coisa bonitinha assim Aí eu botei aqui Esse negócio aqui Tipo Não prendi Não fiz a trança nele Todo E prendi a trança Dentro da trança Não sei se vocês não entendiam Mas Enfim Aí agora eu estou passando gel Fazendo aquele negócio Que eu falei pra vocês Já passei o spray Agora eu tô passando gel Vou pegar isso aqui Tá focando gel E a nossa total E vou passar, né? Vou dar mais uma dica aqui pra vocês Que assim Eu tenho muita caspa Muita caspa Algumas vezes também tem falsa caspa Então assim Junta caspa com falsa caspa Ficam, ó Uma bosta Então eu pego o spray E passo bem Onde está a linha E depois Tipo Ele seca E não fica Nenhuma caspa É maravilhoso Não sei o que acontece não Mas eu só pego assim O spray E passo Espero ele secar E não fica mais com caspa Assim Na onde eu reparti o cabelo Então se você tiver Muita caspa E quando você parte o cabelo Assim Fica aquela caspinha Assim aparecendo Passa água Ou passa isso daqui De espera secar Que na mesma hora Sei lá A caspa sombra Gente Adorei Vai ser um oitinho agora Eu só vou querer usar Meu cabelo assim E a primeira trança Ficou assim E agora infelizmente Vou ter que tirar Porque vamos para a próxima A próxima A próxima é essa Que vocês estão vendo aí Assim Meu cabelo está Num day after Surreal Então Ele só está O volume Não tem nenhuma Definição Nesse cabelo Gente Então Se o meu cabelo É bom Tiver caixinha Tudo mais Os tachos perfeitos Então É isto O pente está aqui Vou dividir a frente do cabelo Para fazer esse trecho aqui na frente E aqui atrás Deixar solto Vai ficar mais fácil Para mim fazer E para vocês também Se vocês quiserem Eu vou fazer Com mais partes de brosso Não vou fazer com tantas partes Que elas iguais Dela não Beleza Eu já separei Duas mechas aqui Para fazer Vou Prender essa Para não me atrapalhar E vamos aos trabalhos Já terminei uma Aí agora Eu vou fazer o resto E já volto aqui Para mostrar para vocês Hello Então Já fiz aqui Vou soltar aqui E vou passar o sprayzinho Olha só Gente Ai, peraí que eu não tenho medo de cara Eu não tenho muito dom de ensinar por esse motivo, eu não quero ser professora nem nada do tipo, mas se vocês quiserem que eu comecei a ter um pouco de paciência e sabe que eu ensino a vocês como é que eu faço trança embutida para vocês fazerem esse penteado ou enfim, outros penteados que vocês queiram fazer, comenta aí, beleza? Se não der para comentar aí nos comentários, comenta lá na minha última foto no Instagram. Foi assim que ficou o segundo penteado. Cara, eu amo tranças e graças a Deus, Deus me deu o dono para mexer com o cabelo, entendeu? Então assim, eu sei fazer tranças desde os meus 11 anos, então olha, só férios de com o glória a Deus, porque cara, se eu não soubesse fazer e eu tivesse esse mesmo amor que eu tenho por trança, eu acho que eu ia morrer todo dia, porque eu ia com uma pessoa e falava, poxa, eu queria fazer essa trança, porém não tenho dinheiro para fazer, para eu uma trancista fazer e não tenho dom para eu fazer em mim mesmo. Então assim, o glória a Deus, Deus sabe o que faz. Já vou tirando aqui com vocês e já vou falando, porque aqui é de idade pura. O próximo penteado é esse que está aparecendo aí na tela para vocês. E é isso. Agora eu vou tirar esse penteado, né? Desfazer esse penteado. Vou dar cabelo todo lado, aparecendo a rudícula da Ranieri. Claudinho, não namora com essa rudícula da Ranieri, a babuína, a rubabu, que esse cabelo todo alto e o meu é liso, né? Para fazer o próximo penteado com vocês. Voltei, gente. Já voltei com assim, quase tudo pronto. Só deixei essa mecha aqui para fazer com vocês, que eu vou fazer agora. Então, ó, só você enrolar, tá? Fazer coquezinho, gente. Impossível um ser humano saber fazer um coque, pelo amor de Deus, né? Sabe aquela dica que eu falei que se você tiver muita caspa ou muita falsa caspa na raiz do seu cabelo, nos day after da sua vida? Pega o esprezinho ou, sei lá, borrifa água na raiz do seu cabelo para sair isso. E eu já fiz, né? Já fiz isso, porque eu não vou fazer de novo. E é isso. Ficou assim o último penteado. Eu gostei, mas eu estou olhando para cá, porque aqui tem uns penteados ali. E, ai, cara, eu não sei. Eu acho que gostei também, né? Porque é uma coisa nova. Tipo, normalmente você usa, ah, usa trança, cabelo solto, cabelo preso, aquilo ou outro. Você não tem o costume de fazer isso. Então, é claro que você vai estranhar um pouco. E eu estou estranhando. Mas eu gostei. Eu gostei, é isso. Estou estranhando, mas eu gostei. E esse foi o vídeo. Gente, espero muito que tenham gostado. Porque eu fiz esse vídeo com muito carinho. Demorou muito tempo para poder fazer. Esse tipo de vídeo demora muito tempo para poder fazer. Então, por favor, dá aquele like. Comenta. Se você quer mais vídeos sobre histórias africanas. A cultura africana, né? Na verdade. Se vocês querem mais de vídeos de penteados. Enfim, comenta o que você achou. Se inscreva, ativa o sininho de notificações. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo na tela ou na descrição. E me fala aí qual dos três penteados você mais gostou. Se foi o primeiro. Se foi o segundo. Se foi o terceiro. Qual você mais gostou? Até o próximo vídeo e... Tchau!